Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Gente, o que significa para você quando alguém chega atrasado, quando você está esperando uma encomenda que não vem, você fica ansioso? E quando Deus promete uma coisa ou uma resposta que você quer e a coisa não vem? Como você se sente? A nossa amiga Taniesca Brown está falando sobre isso. Ela estava angustiada, olhando na tela do computador, sem acreditar no que ela estava vendo. Sabe por quê? Ela tinha feito uma encomenda, estava acompanhando a entrega de uma encomenda. E para piorar, a página da internet dizia que o tal pacote da encomenda tinha sido entregue na casa dela. Ela disse mas como assim, gente? Eu não tenho nada nas mãos, ninguém entregou nada para mim. E o pior é que aquele pacote tinha equipamentos que eram importantes. Ela precisava resolver a situação rapidamente. Então, o que ela fez? Localizou o contato da empresa de transporte, ligou para lá para perguntar sobre a situação. O sistema era automático e informou que ela ia esperar 45 minutos para conseguir falar ali, de repente, com o gerente ou com outro agente. E ela não tinha todo esse tempo livre. Daí, o que ela fez? Desligou o telefone. No dia seguinte, ela tentou ligar de novo, mas daí deram uma longa lista de comandos e naquela lista de comandos e naquela lista de comandos não tinha a opção que ela precisava. Além disso, ela ficou sabendo que ia precisar esperar no mínimo sete dias antes de conseguir reportar o pacote com o perdido. Aquele era o segundo dia de atraso. Por isso, desligou o telefone de novo e fez o que tinha que ter feito desde o início, né? Ela não tinha feito, mas devia ter feito, que era fazer o quê? Orar. Quantas vezes a gente cai nessa armadilha de tentar resolver um problema sem buscar a primeira ajuda de Deus, hein? Muitas, não é verdade? Bom, como já tinha acontecido, ela tentou em outros momentos resolver a situação antes de orar e não tinha dado certo e ela achou que tinha aprendido a lição, mas não tinha. Enfim, agora ela parou para isso. Gente, menos de uma hora depois de ela ter orado, a campainha tocou lá na entrada do prédio e ela estava esperando por um outro pacote. Então, ela abriu rapidamente a porta sem verificar quem era. Ok, pegou o que precisava, depois a campainha tocou de novo, agora era uma vizinha. E a vizinha vem dizendo para ela que ela tinha recebido um pacote, que era aqui para a Taniesca, mas que estava lá na casa dela. Então, a Taniesca podia ir lá buscar. Uma vez mais, Deus havia atendido a oração dela em questão de minutos. E ela ficou muito agradecida. Será que tem alguma coisa que você está esperando que seja entregue por Deus para você, mas está demorando? Não desista. Continue orando. Busque a sabedoria de Deus sobre determinado assunto, especialmente aqueles que você, de repente, nem orou e está tentando resolver sozinho. Sozinha. Ele vai responder para você, quando você ainda estiver falando. Toda aquela situação fez com que a Taniesca se lembrasse de que, há milhares de anos, Jesus deixou uma promessa para todos nós, a de que Ele voltaria a essa terra para nos buscar. Ele não se esqueceu, muito embora, a gente às vezes tem a impressão de que Ele está atrasado por tantas coisas que acontecem nesse mundo. Mas eu quero que você tenha certeza de que Deus é um Deus de palavra. Se Ele diz, Ele cumpre. Comprometa-se, então, de estar pronto e pronta para encontrá-Lo. Porque esse dia, em breve, vai chegar. Comprometa-se, então, de estar pronto e pronto e pronto e pronto.